A volta do Mais Médio é como se a gente tivesse plantado uma jabuticabeira, tivesse passado alguém quando os galhos estivessem balançados, caiu toda a jabuticaba e nós agora estamos anunciando que nós estamos recolocando cada jabuticaba no seu lugar para que a sociedade brasileira possa degustar. Agora, esse ato hoje, ele é na verdade a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. Portanto, eu queria dizer para vocês que esse Mais Médico, essa nova versão do Mais Médico veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país.